Música Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém Peça, enche este lugar, enche a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o nosso Brasil A nossa nação, a nossa casa, o seu coração, o poder do amor de Deus Peça, enche este lugar, enche este lugar, com tua força, com teu poder E como é bom, já sentindo o coração, a força e o poder do alto É isso que você está sentindo agora, que bom E você diz, Padre Kleber Leandro, como é bom sentir a força e o poder que vem do alto, vem do Espírito Santo E você agora, neste momento, pode ir mandando a sua mensagem, podendo ligar agora no 041-321-6060 Diga, Padre Kleber, eu quero que o Senhor coloque a minha família em oração Eu quero também sentir esta força, eu quero sentir esse poder Você vai ligar no 3221-6060 Porque daqui a pouco nós vamos estar diante do Santíssimo Sacramento E eu quero colocar a sua família, eu quero colocar as suas intenções Nós todos que aqui estamos, intercessores, queremos pedir o poder que vem do alto para a sua vida Olha quantas pessoas, os nossos seminaristas estão na capela, orando por você Entregando os seus pedidos, e nós vamos estar aqui daqui a pouco, diante de Jesus Para aclamar esta força, esse poder, na sua vida e na vida da sua família 3221-6060, você manda todos os seus pedidos, envie para nós Fale, ligue agora, fala, Padre Kleber, eu quero esse pedido, essa intenção A restauração da minha família, a cura, a libertação Nós queremos clamar o poder que vem do alto na sua vida e também da sua família O nosso momento aqui especial, diante da cruz de nosso Senhor Nesta noite de louvor, na exaltação da Santa Cruz E olha, eu quero colocar a minha alegria A minha satisfação de poder falar deste mistério Mistério tão excelso, mistério tão grandioso Que talvez palavras seriam insuficientes para dizer tudo aquilo Que traz o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo É o mistério da cruz de nosso Senhor Por isso nós queremos já iniciar este momento de pregação Clamamos o Espírito, clamamos o poder de Deus Mas queremos também pedir a força da cruz salvadora Redentora de nosso Senhor Jesus Cristo Peça, faça sobre você também este sinal da cruz E queremos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É neste sinal, o sinal da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte É a vitória de Cristo sobre o mal É a vitória de Cristo que nós somos chamados a contemplar Na cruz, nós temos o amor infinito Nós podemos olhar e dizer assim Por que nós vamos trazer esta realidade da cruz? Por que nós vamos exaltar a cruz? Não é sinal de morte? Não é sinal de destruição? Não é sinal de fracasso? Ô Padre Kleber Leandro, como exaltar a cruz? Como podemos neste momento olhar para a cruz e dizer A cruz é sinal de vitória Como diz o apóstolo O apóstolo, para aqueles que não tem fé A cruz é loucura A cruz é escândalo A cruz é fracasso Para aqueles que não tem fé Olha para a cruz e vê um derrotado E aí você pode também olhar e falar assim Padre, diante das minhas cruzes Dos meus sofrimentos Das minhas batalhas diárias Das minhas angústias Como olhar para a minha cruz diária E enxergar nela o amor infinito de Deus Só quando nós associamos a cruz de nosso Senhor Por isso eu convido a você neste momento A olhar para a cruz E colocando também a sua cruz Você precisa celebrar este momento conosco Nesta noite de louvor Você que está mandando os seus pedidos de oração Você que está compartilhando estas orações Está acompanhando pelo Youtube Pelo Facebook Pela TV E muitas pessoas estão agora acompanhando O Brasil inteiro está aqui conosco Neste dia especial Neste momento da graça Tomando posse do poder radiante da cruz Do poder que brota da cruz de nosso Senhor E é um poder Que você é chamado a tomar posse E associando o seu sofrimento Ao sofrimento da cruz Mas não como angústia Apenas como dor Mas como vitória Porque é justamente Neste sinal Que nós vamos compreendendo O amor de Deus por nós Nós Não proclamamos A exaltação De qualquer cruz A cruz sim É um instrumento De derrota O seminarista ainda falava Para nós Que nosso Senhor Tornou-se a cruz Que era um instrumento De morte E um instrumento De ressurreição E vida nova Na cruz Nós temos A vitória De Cristo crucificado E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Por isso eu convido a você Que está acompanhando Você que está em casa Já vai se abrindo A graça de Deus A olhar para a cruz Para a cruz De nosso Senhor Contemplando o mistério Da nossa redenção Da nossa salvação Eu gostaria de Partilhar com você A palavra Que está em João 3 13, 17 E nesta passagem Nós vamos compreendendo Todo o amor de Deus O infinito amor de Deus Não olhe para a cruz Como os pagãos Podem olhar Como aqueles Que não tem fé Nós vamos olhar Como o infinito amor De Deus por nós E veja A palavra nos diz Naquele tempo Disse Jesus A Nicodemos Ninguém subiu ao céu A não ser aquele Que desceu do céu O filho do homem E aqui nós vamos Compreendendo o mistério Do mesmo modo Do mesmo modo Como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim é necessário Que o filho do homem Seja levantado É necessário Que o Cristo Seja levantado Para que todos Preste atenção Todos os que nele Crerem Tenham a vida Eterna Tenham A vida Eterna A cruz É sinal De vida De vitória Pois Deus E aqui vem A centralidade Do nosso tema Pois Deus Amou Tanto o mundo Que deu Seu filho Unigênito Para que não morra Não morra Todos os que nele Crerem Mas tenha A vida Eterna De fato Deus Não enviou Seu filho Ao mundo Para condenar O mundo Mas para que o mundo Seja salvo Por ele Olha que graça Olha que bênção Saber que Deus Nos amou Ao extremo Da cruz A loucura Da cruz A insensatez Da cruz O abandono Da cruz Por mim E por você Ele derramou Até a última Gota de sangue Por isso Nós exaltamos Esta cruz Bendita E quando você Olha Para esta cruz Você contempla O amor Escancarado De Deus É aquele amor O absurdo Da cruz Este amor Que por mim E por você Deus derramou Deus Não poupou O seu próprio filho Mas o entregou Para que tivéssemos Vida E vida Em abundância E aqui eu convido A você A perceber Este mistério De um amor Assim Como não amar De volta Como não amar De volta Um amor Da loucura Da cruz E aqui nós A minha cruz Eu convido Venceu a morte Ele venceu Ele venceu O mal E a morte Porque Foi obediente Olhe para a cruz E vá enxergando Também na sua cruz Diária Na sua batalha Diária No seu sofrimento Cotidiano E lágrimas Incide De cair em nossos olhos Nesse momento Porque É sentida Por demais A dor Que nós passamos O sofrimento Que nós passamos Mas se você Olhar para a cruz Muitos vão perguntar Onde estava Deus Diante da morte De seu filho Onde estava Deus Diante da morte De nosso Senhor Jesus Cristo Onde está Deus Padre Padre Kleber Leandro Onde está Deus Diante do meu sofrimento Eu convido a você A contemplar Na cruz E olhando para a cruz Você vai buscando As suas forças Você vai buscando Renovar a sua esperança Somente na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Nós encontramos Sentido Para as nossas dores E aquilo que o mundo Está vivendo Que o Brasil Está vivendo Que a sua família Está vivendo Que a sua cidade Está vivendo Que o seu estado Está vivendo Que todos nós Estamos vivendo Como é difícil Como Padre É difícil Carregar essa Pesadíssima cruz Talvez do desemprego Talvez da traição Que cruz é esta Padre Que eu estou passando Nesse momento Que pesadíssima cruz Olha quantos pedidos Chegam aqui nesse momento Quantas pessoas Mandando Ligando Mandando a sua mensagem De áudio Ligando para nós Dizendo Padre Kleber Coloca diante de Jesus E da cruz De nosso Senhor A minha família A cruz Desse câncer Pessoas que estão Em tratamento Na luta Contra o câncer Na luta Contra Esta enfermidade Oh Padre Kleber Leandro Está pesada Por demais Por vezes Eu penso em desistir Por isso Eu convido a você Meu irmão A dizer que Desistir Não é opção Desistir Não é opção Porque nosso Senhor Não desceu Da cruz Ele permaneceu Na cruz Ele obedeceu Até a morte Morte de cruz Ainda não resistimos Até o sangue Precisamos resistir Nós Precisamos resistir Até o final Mas Padre Parece que sangra O meu coração Neste momento E o Senhor vai falando E o meu coração Vai se aquecendo E o Senhor vai falando Com esta unção Com esta força Com este poder E eu vou sentindo A mão de Deus Tocar Eu tenho certeza Que você agora Com esta pregação Vai sendo tocada Vai sendo tocada Aí onde você está Porque para Deus Não tem fronteira O Brasil inteiro E muita gente Está ligada conosco Neste momento Eu tenho certeza Que as pessoas Que estão mandando mensagem No 3 2 2 2 1 60 60 Como o Brasil inteiro Está aqui Está colocando 41 Vai ligando 041 3 2 2 1 60 60 Estão chegando mensagens Pedidos Orações Estão interagindo Conosco É um momento Em que mesmo Distante Estamos online Mas a graça De Deus Chega ao seu coração Você já está Sentindo o poder De Deus Você já está Sentindo a graça De Deus Olha O Brasil inteiro O Brasil inteiro Está agora ligado Pelo Youtube Pelas redes sociais Pelo Facebook Todos aqui Acompanhando Este momento E tomando posse Da graça de Deus E como é bom Sentir Como é bom Tomar posse E nós vamos Dizendo assim Senhor Mas como é bom Como é bom Já sentir O teu amor Por nós Cristo Jesus Nosso Senhor Existindo Em condição divina Ele não fez Do seu ser Igual a Deus Uma usurpação Mas Esvaziou-se Tornou-se assim Assumiu A condição De escravo Diz o livro Do Levítico Maldito Aquele que Morre no madeiro Da cruz E esta Quênus De Deus Esse esvaziamento De Deus Esse aniquilamento De Deus Por você Por mim Para a nossa Salvação Eu queria que você Sentisse O poder Desta palavra Da força Desta palavra A palavra De Deus Ela penetra Os nossos Corações Não permita Que esta pregação Agora Passe vazio Passe em branco Ou desperdice A graça Que Deus Está derramando Na sua vida Talvez você Seja tentado A mudar De canal A mudar Das redes sociais Não Como diz o outro Não passe o dedinho Para cima Não Fica aqui Conosco Tem muita Coisa boa Tem unção De Deus Tem poder De Deus Tem graça De Deus Tem cura e libertação Não permita Que Satanás Roube a semente Que está sendo Semeada No teu coração O demônio O diabo O inimigo Encardido Quer tirar você Desse momento De graça Assim como Tentou Jesus E quis que Jesus Também descesse Da cruz Olha lá Para vocês verem Se és filho de Deus Desça da cruz E porque era filho Justamente Obedeceu Porque era filho Assumiu O projeto Do pai Que projeto É esse Um projeto De vida De vida Plena Para todos Eu queria que você Agora nesse momento Fosse sentindo Toda a ação Dessa pregação E pregar Sobre a exaltação Da cruz Esse amor infinito Sempre Corremos o risco De deixarmos seduzir Pelas forças Espirituais Do mal A cruz A cruz É vitória A cruz É amor Derramado A cruz É sangue É sangue Derramado E o sangue De Cristo Nas suas santas Chagas gloriosas Nos liberta De todo o mal E por isso Esta enfermidade Aquilo que você Está vivendo Este sofrimento Tem de acabar Agora Tem de acabar Agora Pelo poder Radiante Da cruz Não Desperdice A graça Mas se abra A graça De Deus Escancar O seu coração Meu irmão Não perca A oportunidade De deixar O Espírito Santo Tocar o seu coração Você não está aqui A toa não Se Deus te colocou Nesse momento Acompanhando Esta pregação É porque Deus tem um milagre Para realizar Na tua vida Você que estava Amarrado Nas armadilhas De Satanás O amor Te liberta Não permita Que o demônio Tire você Desta graça É isso mesmo A astúcia De Satanás A incídia Do demônio Quer dizer Não Tudo isso Que o padre Está pregando É mentira Não caia Na artimanha De Satanás Do diabo Do pai Da mentira Do sedutor Deste mundo Você está Aqui Porque você Vai tomar Posse E tome Posse Sim Desta graça Nós não Estamos A toa não Eu não saí De São Paulo Guarulhos Para vir aqui Neste momento Para brincar Mas para louvar O Senhor E nós não Estamos brincando Com a cruz Do Senhor Nós estamos Aqui sério Louvando Bem dizendo E você também Aí Não pode brincar Com a graça De Deus Não permita Que esta graça Passe em vão Na tua vida O ministério Está aqui Todos os intercessores Quanta gente Está lá na capela Orando por você E você Duvidando Do poder de Deus Não permita isso Isso é investida De Satanás É o diabo O demônio Tirando você Desta graça Ah eu vou mudar De canal Não mude De canal Fique aqui Porque ainda tem Muita graça Na sua vida Você pediu A restauração Do teu matrimônio Não pediu Não é isso Que está nas intenções Aqui aos pés Da cruz Ô padre Kleber O senhor não vai orar por mim É claro que eu quero orar por você Eu quero orar por você E estou orando por todos Esses pedidos E muitas pessoas Estão ligando Muitas pessoas O Brasil inteiro Está ligando agora No 41 3 2 2 1 60 60 E entregando os pedidos E eu não estou aqui Brincando não Eu estou falando sério Com você Tome posse Da graça de Deus E não permita Jamais Jamais Que esta graça Passe Porque na cruz Nosso Senhor Não brincou Nosso Senhor Levou a sério O amor por você É esse amor Eloquente Da cruz Que derramou Até a última gota De sangue Um amor assim Como não amar de volta Como não experimentar Verdadeiramente Este amor Talvez Você agora Acompanhando A nossa programação Diz Essa noite de louvor Era para mim Tudo aquilo que eu precisava Ouvir Padre Cleber O Senhor está falando Porque eu estava Desistindo A cruz estava Pesada por demais E eu já não estava Mais aguentando E eu digo a você Resista Porque desistir Não é opção Assim como Nosso Senhor Abraçou a cruz Ele convida você Abraçar também Esta cruz E olhe para esta cruz Você vai perceber Quanto amor Quanto amor Deus tem Por nós Ah Padre Cleber Eu já estava Esquecendo Desse amor Porque são Tantas dificuldades Na minha vida São tantas Tribulações Mas você vai vendo E dizendo assim Senhor Jesus Não permita Vai orando comigo Fale com as suas palavras Talvez você E aí na sua casa Talvez alguém vai dizer Você está doido Você está doido Não, está doido Não Você está louvando o Senhor Você está Se preenchendo Da graça de Deus Nós vamos com o ministério Daqui a pouco Provar esse amor Sentir esse amor E olhar para a cruz Perceber que foi por ti Eu queria que você Agora dissesse No seu coração Ou mesmo em alta voz Eu sei que tem gente Agora acompanhando Esse momento de louvor Está sofrendo muito Está sofrendo muito E eu digo a você Esse sofrimento Esta dor Esta angústia Que comprime o seu peito Agora Diz padre É até uma angústia Aqui no meu peito Esta dor vai passar Os batimentos cardíacos Começam a acelerar E você vai sentindo O poder de Deus E vai dizendo Senhor Daqui a pouquinho Nós vamos estar Diante do Santíssimo Sacramento E eu quero que você Coloque Todas as suas intenções Seja aqueles Que estão ligando agora No 3 2 2 1 0 0 60 60 60 0 41 3 2 2 1 60 60 Toda esta angústia Sobretudo você Você que está agora Me acompanhando E que viu Sentiu Porque você experimentou Aqueceu o seu coração Você sentiu o poder de Deus Você vai dizer Padre Eu quero ir até o fim Porque no fim Desta noite de louvor Diante do Santíssimo Sacramento Você vai sentir Você vai sentir uma paz A paz tão envolvente Tão penetrante No seu coração Que você vai dizer Era isso que eu precisava Era isso que eu precisava Na noite de hoje Por isso Nós vamos Neste louvor Experimentar Esta paz Tomar posse Não deixe a graça de Deus Eu falava ainda no início Que era para você Deixar-se Consumir pelo amor de Deus Esse amor infinito E nós vamos Daqui a pouquinho Diante de Jesus Entregar todos aqueles pedidos Que estão chegando Nós vamos com o ministério Proclamar a tua vitória Proclamar a tua vitória Sobre o mal e a morte A sua vitória contra Satanás Satanás não pode Contra o amor de Deus O que destrói Satanás E o demônio E a ação do mal Na sua vida É o amor de Deus E você vai dizer Para o inimigo Aqui você não reina Aqui você não tem vez Porque a minha casa Pertence ao Senhor E a cruz Que é sinal de vitória Expulsa Para longe Todas as forças do mal A cruz É vitória A cruz é ressurreição Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão Da tribo de Judá Aleluia Que você vença com Cristo E olhando para a cruz Perceba O quanto você é amada O quanto você é querido Por Deus Nosso Senhor Com o nosso ministério Nós vamos louvar Nós vamos cantar Nós vamos proclamar Esta vitória Esse amor de Deus E você diga com fé Eu creio Eu tomo posse É isso que eu acredito Vamos juntos Vamos louvar o Senhor O Brasil inteiro Tomando posse O Brasil inteiro Experimentando o amor de Deus Foi por ti Porque eu te amo Tenho esperado Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Diante da cruz Vai se entregando ao Senhor Lágrimas caem aos olhos Nesse momento Eu sei bem que tens Tudo que tens sofrido E vivido neste momento Deposite aos pés Da cruz do Senhor Pois permaneço Ele está ao teu lado Sinta a presença do Senhor E o amor infinito do Pai Ninguém te ama Olha o amor de Deus Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por você A prova de amor Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por você Porque este ano Eu tenho certeza Que neste momento Coração de muita gente O Brasil inteiro Ligado conosco Seja pelas redes sociais Pelo Youtube Os pedidos que estão chegando aqui agora Quantas intenções As intenções Do Brasil inteiro Colocadas aos pés Da cruz De nosso Senhor Todos aqueles Que neste momento Se colocam Diante da cruz Da cruz Redentora De nosso Senhor Esse amor Infinito De Deus Por nós Que não Poupou O seu próprio filho Porque ainda Você duvida Meu irmão Porque ainda Você duvida É diante Do sofrimento Que é provado O amor Que amor É esse Olha essa coroa De espinho Na cabeça Na cabeça de nosso Redentor É claro que estamos Diante da cruz Vitoriosa do Senhor Mas que é o trono O trono De vitória É o trono Da vida Em plenitude Coloque os seus pedidos Coloque as suas intenções Permita agora Nesse momento Ser encontrada Por esse amor Você que Teve experiência De amores Frustrantes Na sua adolescência Na sua infância No seu matrimônio Experiência de traição E chora Chora Diante da cruz A imagem que me vem agora É desta mulher Ajoelhada Na frente da TV Evangelizar agora E ela chora Chora Porque ela não sente Esse amor Eu digo pra você Minha irmã De hoje em diante Este amor Invade o teu coração Nós estamos agora Diante Deste jovem Que pede Ser amado Por Cristo Ser encontrado Por esse amor Quantos pedidos Quantas pessoas Ligando Pedindo Padre Kleber Coloca diante da cruz O Senhor A minha família Coloca diante da cruz Nós queremos Nós queremos Tomar posse Nesse amor Nesse amor infinito É o amor de Cristo Que envolve Por isso cantemos Cantemos Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Essa é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu 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 Como eu Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Revistes o mundo Doi Doi